A festa do Disco de Ouro, hoje no Cassino do Chacrinha. Olha aí, cuidado! Eureka! Nelpin Compacto! As cores mais lindas do mundo! Nelpin Compacto é a glória! Nelpin é uma fia! Descubra o gênio que existe em você! Nelpin Compacto desenha um mundo de alegria! Chegou o Ping Pong! Dois em um! São dois chicles de bola em um só! Dá até pra repartir, mano! É gostosão! Faz bolas grandonas e vem com transfix das copas! Para tu grudar onde quiser! Se prepara para a Copa do México, manito! Chegou o Ping Pong! Dois em um! Tutti Frutti Hortelã e a deliciosa novidade maçã verde! Caramba! Minha, já tá pra cama! Ah, mãe, são oito horas ainda! Minha! Ó, mãe, o reloginho que vem junto com a milícia que você me deu, marcou-a direitinho, são oito horas, ó! Ah, é? E como é que você me explica que já está começando o filme das dez? O Homem da Globo mudou a programação, oba! O filme das dez que eu tanto queria ver vai passar às oito, joia! Melissinha, agora vem com o reloginho. Tá na hora de você ter uma! Eu quero de morango, pra mim, de chocolate! Quick! De morango, chocolate! É a gostosura da Nestlé! Quick! Quick! Mas tu dá uma alegria! Os mais quentes sucessos internacionais e o melhor rock tropical! Eu não aguento, eles querem me conquistar! Clip! Clip! Participação especial do Grupo RPM, neste sábado, três da tarde. O que pinta de quente? Pinta na tela da gente! Sorteio Balão Mágico! Colaboração Calói, a melhor bicicleta do Brasil. Ande sempre com a Cecizinha, sua melhor amiga.